Olá minha gente, olha só o meu cantinho, agora eu tenho um escritório, mas olha que mimo minha gente que ficou, essas paredes eram azuis, azul celestial, deixa eu focar aqui, deixa eu acender aqui para ver se clareia mais alguma coisa, que o celular não ajuda muito, aqui é um janelão enorme, eu não quero cortina porque eu quero esse quarto bem claro mesmo, desse jeito, meu escritorinho. Coisa de pobre, mas é meu, meu, só meu. E aqui tem um cantinho escondido de uma cachorrinha muito gostosinha que dá vontade de morder, que mamãe vai morder, vai comer as buceças dela, hum, dirícia. Aqui, ó, tem minhas plantinhas, eu colocamos essa pateleirazinha e elas são de verdades mesmo, viu, de verdadinha mesmo, aquelas ali também, ó. Aqui tem o tripé, véi, todo quebrado, todo estiorado, mas é meu também, tá todo quebrado, aqui sai fora, que tá lascado aqui também. A perna sai fora, também tá colada com papel aqui, mas sai fora ainda, mesmo assim, e ainda assim ele me serve muito, é meu, foi o que eu comprei. Aqui é uma rosinha do deserto que eu vou ter que tirar daqui, porque ela não se dá com sombra, ela gosta de sol, mas eu coloquei aqui porque ela é mimosa demais, mas eu vou tirar, tem que tirar. Olha, aqui tem um cachorro metido, que até dentro do quarto ele tem que aparecer, porque ele é o repórter dessa casa, né, repórter? Aqui tá de cara pra nossa piscina, que ontem a gente fez a farra, que hoje é segunda, né, Bagueirinha? Diga, meu filho, o que é que você tá achando dessa vida? Muito paia, né, meu filho? O negócio tá tudo caro, ração tá cara, mortandela tá cara, salsicha também tá cara, vida de cachorro também é cara, né, meu filho? Bicho lindo da mamãe. Pois bem, minha gente, aqui é minha poltroninha, que eu sento à noite pra curtir os vídeos, que eu assisto aí, que o povo tá aí me acompanhando. Aqui minha mesinha, pra mim organizar as play de vocês. E aqui tem dois recebidos que eu ganhei ontem da minha melhor amiga de infância, uma das duas, né? Porque eu tive duas melhores amigas de infância, a primeira foi a Luciana, e a segunda que apareceu depois foi a Elaine. Então a Luciana veio me visitar, já tá com duas vezes que ela vem aqui na minha casa. Né, nessa casa mesmo. E ela me trouxe esse presente, já tá se matando ali. Aqui ela trouxe esse presente, eu nunca nem tinha visto esse negócio, eu acho que ela já viu várias vezes eu reclamando do tripé quebrado. Então ela me trouxe esse presentinho maravilhoso que eu amei. Já vou já usar, né? Porque eu vou fazer a divulgação de canais agora, já, já, imediatamente. É lindo, minha gente, essa cor é a minha cara. Alegre e rosinha, oxe. E o que será isso aqui? Mais um recebido da Luciana. Menina, olha que lindo. Menina, olha que charme. Vou colocar aqui nessa parede. Vou mandar a bode velho colocar o ganchinho aqui. E vai ficar assim, ó, essa pateleirazinha. E eu vou encher. Adivinhem de quê? Diga aí nos comentários do que que eu vou encher essas pateleiras. Adivinha. Vou colocar aqui nesse cantinho porque fica pertinho de mim, né? Aqui da mesinha. Aí vai dar mais um charme aqui também perto da potrona. Agora eu vou deixar aqui do ladinho. Que eu vou ajeitar. Quando eu ajeitar, outro dia que eu tiver pronto, já, eu mostro pra vocês. Agora eu vou fazer a divulgação de canais. Esperando que todos vocês assistam a divulgação. Porque besta quem divulga e as pessoas que estão divulgando nem sequer vê o vídeo, né, minha gente? Aí mesmo assim eu vou continuar divulgando. Porque eu sou boba? Não! Porque é uma forma de ajudar. E ajudar a gente não espera nada em troca. Nem precisa a gente estar, né? Se mostrando, não. Aqui foi eu que fiz, ó. Minha filha pega lá na praia, onde ela mora. E eu pego e pinto, faço mimozinho. Tem umas quatro lá na estante, né? No rack da sala. Lá fora no jardim também tem umas pintadinhas também. Que eu amo fazer esse trabalho, minha gente. Amo. Então vamos pra divulgação? Bora lá! Vamos lá pra divulgação, né, minha gente? Tem até uns quatro, ó. E aguenta aí, tá? Aguenta aí. Vou começar aqui. O Lidy de Tudo Um Pouco é uma pessoa maravilhosa. E vocês não vão se arrepender de acompanhar ela, tá certo? Não vou poder escrever todos esses nomes aí abaixo do vídeo, não. Mas espero que vocês vejam aí, tá certo? Canalzinho na Cozinha também. Uma pessoa que vocês não vão se arrepender. Aqui todos que eu estou dizendo, a maioria, vocês não vão se arrepender. Por que a maioria vocês não vão se arrepender? Porque alguns são novos, né? Tá chegando gente nova, graças a Deus. E aí a gente ainda vai ter experiência com os novatos pra saber se vão seguir, né, aí a rotina do trabalho da Eva. Quando eles estiverem seguindo, eu faço outra divulgação e digo que vocês também não vão se arrepender. Canalzinho na Cozinha sempre está comigo em todos os trabalhinhos que eu faço, minha gente. Como cuidar do lar, essa mulher faz live de segunda a terça, aí ela pula quarta-feira, a Eva faz na quarta-feira. E aí ela faz quinta e sexta, aí ela vai mudar, aí a rotina dela, porque ela vai postar mais vídeo. Porque vídeo, minha gente, é muito importante vocês saberem disso. As lives são importantes também, pra ajudar nas horas e nos trocadilhos. Mas os vídeos é quem leva o nosso canal a crescer cada vez mais nas visualizações, tá certo? Então não deixem de, mesmo que você faça vídeo todo dia, poste aí pelo menos três vezes na semana, tá certo? Como cuidar do lar, você não vai se arrepender de ir lá na live dela, porque você vai ganhar muitos abracinhos. Tiquinho de tudo, Ivone Bezerra. Pessoa maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa pra você, você pode dizer assim. Ah, mas é Tiquinho de tudo, Ivone Bezerra, já tem? Mais de dois mil inscritos. Então não precisa a Eva estar divulgando pessoas, Ivone Bezerra, precisa sim. Sabe por que que eu divulgo? Porque essas pessoas aqui, como a Cuidado Lá, Canalzinho na Cozinha, já tem mais de mil inscritos. Mas por que que eu divulgo? Porque eu tenho que ajudar e ser grata a quem está sempre comigo. Não importa se ela tem cem mil, o importante é que ela tá ali comigo. Porque do que adianta a pessoa ser pequena e ver uma vez no meu cantinho, nunca mais aparece. Mas os que estão ali fiel, estão todo o tempo me acompanhando e eu nunca divulgo. Divulgo sim, sempre as mesmas pessoas. Por quê? Porque as mesmas pessoas estão comigo. Se você quer ser divulgado, continue comigo aí, fazendo parte da família, que pode ter certeza que eu vou dar um apoio, tá certo? Fora divulgação, ainda ajuda aí com o soldadinho. Tudo que terminar com Eva Brito, sou de... Muá, tem uma família imensa. Michelle, mãe de dois filhos. Também uma pessoa maravilhosa e necessita aí chegar no primeiro 1K. Então bora ajudar. Michelle, mãe de dois filhos. Ana Paula Santana. Ana Paula Santana é uma pessoa que tá chegando agora. A gente tá fazendo amizade agora, né? Daqui a uns dias, uma semana mais ou menos, eu vou estar aqui fazendo outra divulgação, uma vez na semana. E aí eu vou estar falando se a Ana Paula ficou ou não. Se ela não estiver na lixa é porque ela não ficou. Não, minha gente, mas espero que vai ficar sim. Nome de Jesus. Ana Paula Santos. Ana Paula Santana. É isso mesmo. Ana Paula Santana. Beijo, meu amor. Lini Gomes também é outra pessoa nova que tá chegando agora, viu? Lini, beijo, meu amor. Canal da Rubi. Canal da Rubi também já está com um tempinho que tá aí comigo, mais ou menos umas duas semanas. Agradeço de coração, está sempre aqui comigo. Então bora pra divulgação. Maurício Construção. Conheço o Maurício há muito tempo, minha gente. O Maurício só tem 300 e pouquinho amigo. Então peça aí a colaboração de vocês, que é uma pessoa amiga, fiel, que está sempre no nosso conteúdo. Por mais que às vezes eu não esteja muito bem de saúde e deixe aí as... Como é que chama? Acompanhar, né, vocês por um, dois, três dias. Mas quando eu vou, eu vou de verdade, assisto o conteúdo todo, deixo o joinha e falo do conteúdo. Eu acabei de mandar aqui na minha visita, que eu estava fazendo visita lá da Cleusa. Lá da Cleusa. Eu gostaria que todo mundo pudesse ajudar ela, mas ela gosta muito de deixar spam no cantinho da gente. Ah, mas por que tu tá falando isso? Porque a verdade, a verdade é bonita e tem que ser dita. E eu digo mesmo, minha gente, eu não nasci com papo na língua nem cadeado na boca. Já tô cansada de pedir a ela pra falar do conteúdo. Ela só vem dizer, amiga, divulga meu cantinho. Amiga, vai me visitar. Isso não é conteúdo que se deixa no trabalho de ninguém. Isso gera um spam. E se for pra mim deixar um spam no cantinho das pessoas, eu não vou. Outra pessoa que tá aqui na lista também, deixou um spam. Deixou lá o número, não vou dizer, mas quando ele vê, ele vai se tocar que foi ele. Ele deixou lá o número, like sete, gostei, top. Isso não é conteúdo que se deixe. Você leia pelo menos, pelo menos você leia aí, né, o título. Pra você falar pelo menos do título, já que você não vai ver o vídeo, mas fale pelo menos do título, pra você não deixar um spam, pra não prejudicar o meu trabalho. Pra não deixar ele aí à toa. Porque o YouTube deixa de divulgar os canais que tem muito spam, tá certo? Ajuda a nós, que nós te ajuda, legal? Deixa eu ver aqui. Jack Nini, Jack Nini, minha gente, é uma pessoa maravilhosa, iluminada, que tem uma voz maravilhosa, tem mesmo, uma voz maravilhosa, canta super bem. Uma pessoa que tem um vozeirão, que eu boto na TV de manhã pra ouvir. E louvo junto com ela, assim, presença de Deus. E quem quiser falar, que fale, Jack, porque eu te amo, meu amor. Coisas de Cacá, também está comigo, ó, vixi. Tem achão, né, Cacá? Beijo, meu amor. Tô aguardando aqui a viagem que você fez. Não aguento mais, porque eu tô doida pra ver o que é que você comprou, moleque. Coisas de Cacá. Viviane Oliveira, também é uma pessoa iluminada, que eu amo acompanhar as lives dela, ficar lá escutando ela, fala baixinho, uma vozinha meiga. Beijo, Viviane Oliveira. Verônica Soares. Verônica Soares também está chegando agora. E daqui a uma semana eu faço divulgação, então, com certeza, ela vai estar lá, se Deus quiser, viu? As Aventuras da Arara Edmeia. Ana e Luiz, andando pelo mundo aí afora. Quer saber mais? Vai lá acompanhar as Aventuras da Arara Edmeia. Coisas de Rosê. É Rosê? É. Coisas de Rosê. É novata também. Está chegando agora. Daqui a uma semana, se esse povo estiver aqui, é porque é top das galáxias. Então, Coisas de Rosê, fique à vontade, viu? Val Chaves. Val Chaves já conheço há um tempão, uma pessoa maravilhosa e iluminada também. Beijo, Val. Muito obrigada, viu? É... Adelânia Santos. Adelânia Santos também é novata. Olha aí o tanto de gente que está chegando para a honra e glória do Senhor. Se você chegou agora, se inscreva. Fique à vontade. Um bolo interior já vai crescer junto com a Eva Brita, certo? Adelânia Santos. Monize Belor... Beli Rose. Muito linda. Era Monize Almeida. Ela colocou o nome de Monize Beli Rose. Coisa mais linda. A cara dela, Beli Rose, minha gente. Vocês querem saber o porquê que tem esse nome? Vai conhecer a Monize Beli Rose. Beli com LL, tá certo? E Rose no final. Mundo da Guilmar também. Pessoa nova que está chegando agora. Eu já agradeço de coração, viu? Seu apoio, meu amor. Mundo da Guilmar. Seja muito bem-vinda. Fiquem todos a muito à vontade aí. Lardadri também. Está chegando agora esses dias. E seja muito bem-vindo, ó, para você. Fiquem à vontade. Vamos embora crescer. Eliane Lima Vlog. Eliane Lima Vlog também está aí, ó. É uns 3 mil inscritos para a honra e glória do Senhor. Mas nunca me abandonou. Em todos os vídeos, ela está lá. E eu sei que ela vê todo o conteúdo, porque eu conheço pelos comentários, tá certo? Eliane, beijo para você, meu amor. O seu coração. Eliane Lima Vlog. Já fiz visita hoje. Não pude comentar ainda, mas à noite eu vou voltando comentando. Porque eu estava com dor de cabeça e deixei o celular lá debaixo da rede. Porque eu estava deitadinha ali naquela rede. E eu faço uma playlist, né, das pessoas que comentam nos meus vídeos e deixo rodando. Depois eu vou só comentar. Ajuda nas horas. Ah, mas tu só trabalha assim? É, meu jeito de trabalhar. Faço o seu que eu faço o meu. Mosca Fishing. Também é outra pessoa que está aí acima dos 3 mil inscritos. Mas uma pessoa maravilhosa que nunca me abandonou. Mosca Fishing, meu amigo, ó. Muito obrigada. De todo o meu coração. Eu amo pescar com você. Nem que você é só com o zóio. É isso aí. Íris e fialho. A minha mana do meu coração que Jesus me deu com 38 inscritos. Acho que era 38, era 35 inscritos. Quando eu tinha 35 inscritos, ela acreditou em mim e veio me acompanhar e está até hoje. Para a honra e glória do Senhor. Deus é maravilhoso, minha gente. Só me bota pessoas boas no coração. Vem umas e outras para ofuscar, mas a gente dá uma pesada e joga para lá. Deus me perdoe, misericórdia. Íris, beijo no seu coração. Seu Francisco, feliz aniversário para o senhor, viu? Não me esqueci, não. Já dei a minha declaração lá no zap. Estou declarando aqui o meu carinho, o meu respeito pelo seu Francisco. Da Íris e fialho. Diário de uma roceira. Uma pessoa maravilhosa que eu tenho como irmã também, que há muito tempo a gente se acompanha. Às vezes a gente demora a comentar lá, mas como eu passo as playlists das amigas aí, eu rodo ela sempre, quase que diariamente, mas a gente não tem como comentar porque eu passo a noite na hora que estou mimindo. Mas diário de uma roceira, é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho um carinho imenso por ela. Assim como eu tenho pelo cantinho da Teriana, que é vida e arte no cerrado. Amo demais aquele casal, seu Marcos Lobo. Ó, pra vocês, ó. Um forte abraço no seu coração. Paraíso das Flores de Tudo Pouco, com Jussara Costa. Outra pessoa meiga que só de você ouvir ela falar, você vai querer ficar lá o dia todo no canal dela. E as maravilhas que ela mostra, você quer ver o que ela mostra? Vai lá ver. Se bem que o canal está dizendo, paraíso das flores, né? Beijos, Jussara. Deixa eu ver aqui. Ofélia Almeida, também sou filha de Deus. A Ofélia também está sempre comigo. E eu agradeço de todo o meu coração a fidelidade da Ofélia. Um beijo no seu coração, viu, minha amada? Canal Cris Farias. Humildade por toda a vida. Também faz muito tempo que a gente se acompanha. Às vezes a gente se esquece uma da outra, mas sempre volta ela aqui ou eu volto lá. E é assim, né, minha gente? Porque a maioria das pessoas vai pelos comentários. E aí, como está lá, mais de 100 comentários, é 100 pessoas para a gente acompanhar em cada vídeo. Aí não tem nem possibilidade da gente, né, deixar aquele 100 que está ali nos comentários para ir caçar os amigos lá na lista de amigos para acompanhar quem deixou de vir. Mas a gente sempre está lá e eu não me desfaço de amizade. Eu fiz amizade com você? Eu deixo amizade ali até morrer. Se morrer, morreu. Foi o YouTube que tirou. Mas eu não tiro, eu não tenho esse tempo para ir lá fazer faxina, não, minha gente. Já fiz há muito tempo passado, quando era pouquinho. Hoje eu não faço mais, não. Eu tenho mais de 5 mil inscritos. Deu inscrita nos canais. Mas eu não tenho nem 2 mil inscritos. Mas eu não tiro, sabe por quê? Porque se a pessoa não me acompanha, eu também não vou acompanhar. E o YouTube vai lá com o tempo, vai lá e tira. Então, ele se encarrega de tirar. É meu parceiro, né? Ele tem que trabalhar também. É isso aí. Canal Cris Farias, eu já falei. Damires Vargas Henriquez. Damires Vargas Henriquez. Também é uma pessoa nova que está chegando aqui agora. E eu agradeço de todo o meu coração. Um beijo de luz, viu, meu amor? Fique à vontade, Damires. E Lu Félix também está conosco sempre. A Lu é uma pessoa iluminada. Ela está sempre comigo, me fazendo rir, me mostrando lá onde ela mora. Você quer saber onde ela mora? Vai lá saber. E quando ela vai fazer as provações das comidas de lá, que eu morro de rir com ela e o esposo dela. Amo. Amo demais. Eu fico água na boca para comer também. Você quer conhecer, vai lá. Oxi. Gente, um beijo de luz no coração de vocês. Muito obrigada a todos vocês que estiveram até aqui. Quem é novo, claro que não ficou até aqui, lógico. Mas se ficou, já peço a você para se inscrever no meu cantinho. Deixar crescer aí o meu cantinho que eu também necessito. Também sou filha de Deus. E também estou buscando o meu trocadinho. Estou com quase sete meses de monetização. E ainda não bati 100 dólares. Então, se você puder me ajudar, seja membro. Deixa aí um centavinho para mim na visualização. Porque se você ver, vai me ajudar nos meus centavinhos. Porque eu ganho por visualização. E mantenho as minhas horas para cima, tá certo? Muito obrigada de todo o meu coração. Até a próxima divulgação. Se Deus quiser, o celular está desmaiando. Se Deus quiser e até a próxima. Beijo, beijo, beijo.